Música Munara parou de gravar né Eu tava aqui na partida, agora eu já caí aqui Eu tive que sair da partida Sair da partida não né, só sair da tela Do Free Fire, só sair do Free Fire mesmo E voltar lá pra poder pegar a bosta do gravador Pra frente meu querido Pra frente meu querido Você fica aqui a partida inteira E se a zona vim daqui? Né? Temos que pensar já no futuro Olha aqui Eu vou acabar Música 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 Onde é que eu tô? Música Olha onde é que eu tô Olha onde é que eu tô Se eu desci daqui eu morro Música Desceria na casa Música tem gente aqui Ah tá, achei que ia tomar dano também Com ele pra cima eu preciso de kit, se alguém alguém aqui tá ferrado Eu peguei um AK, AK é muito boa, eu adoro AK Vou curar logo aqui Pronto Mas minha preferência mesmo é a melhor de todos, é a P90 É que eu sei, a melhor que eu sei usar é a P90 Deve ter mais kit aqui Tem kit aqui também Botei mais kit, mas não vem mochila nessa moda Deve ter aqui, será? Não adianta, se eu não tem... Eita, peraí Peraí, tem um cara ali Tem que ir preparado Tá ali em cima Achei Tinha dois Falei que só tinha pro Só tem pro nesse jogo aqui O cara me matou com fome, acho que é uma merda Eu odeio fome, mas ela tira muito devagar Ela tira muito devagar O dano dela pode até ser bom, mas ela tira muito devagar Tá, gente, então vamos na ranqueada aqui Vou colocar na ranqueada e vamos lá Vou lavar a fogueira dessa vez De caixa de assuprimento Já volto Já volto Ah, gente, eu queria falar uma coisa com vocês Que... Vocês lembram que eu tava em Platina 4, né? Da última vez que eu joguei Eu acho... Não, não me lembro Eu acho que eu não gravei É, eu não gravei Eu tava em Platina 4, gente Aí, se eu tivesse jogando até hoje Eu já estaria em mestre Desde quando eu parei E foi a seis meses atrás, eu acho Então Gente, aí eu voltei pra Bronze 1 Ainda por cima, Bronze 1 Aí, quando eu voltei pra Bronze 1 Eu perdi minha conta Porque eu parei de jogar depois Não, quando eu voltei pra Bronze 1, não Eu... Eu parei de jogar Aí, eu voltei pra Bronze 1 Aí, depois, quando eu voltei a jogar Eu tava em Bronze 1 Como eu acabei de falar Peraí, tá muito rolado isso daqui Deixa eu explicar depois Gente, voltei aqui E eu voltei aqui mesmo Ah, o meu negócio travou Aí, quando travou Já apareceu aqui Nesse belo lugar Nada bom por aqui, né? Podia cair em um lugar bom Mas não Logo nesse lugar Eu apareci aqui já Não teve nem escolha Tanto lugar pra cair E eu caio logo aqui Consegui Eu fiz isso, eu tirei um montão de print Deu andando ali em cima Mas eu não vou colocar aqui no meio do vídeo Mas eu tirei um montão de print Deu andando ali em cima Deve ter coisa boa por aqui Também deve ter bastante gente Acho que não tem como passar aqui não Eu pensava que tinha como passar Não tem não Isso aqui eu acho que é a Factory, né? Não Óbvio que não é a Factory Eita, tira Tá aqui Gente, parou de gravar de novo Parou de gravar de novo Aí eu tive que Cortar de novo Pra gravar Aí Aí Esse gravador Esse é o problema dele Porque ele é muito bugado E por isso que ele não é melhor Que o do Recorder E também Porque o do Recorder Tem coisa de edição E esse daqui não tem Ou seja Não sei nem Perto Do do Recorder Pelo menos eles tentaram Tá, eu tô com a mesma arma Aqui Duas vezes Lili Tô com duas MP40 CG15 Eu adoro CG15 Ela é muito boa Ainda mais a mira dela Mas eu não Eu não uso muito mira na Na arma Eu não uso muito Mas É O Ícaro que usa bastante a mira Ai merda De vez em quando Eu faço isso daqui Aumento o som E ai Tá desligado O som do Recorder Que eu desliguei Que eu tava falando Só que o garoto tava muito baixa Não dava pra escutar Eu conheci hoje um garoto aqui no FF FF Então Que é inglês e gambá Então Ai Conheci ele Quando ele me matou Eu falei Aí adicionei Ele falou Nossa Eu nunca esperei que ele me adicionar Porque tipo Todo cara que me mata Eu saio adicionando Mas não é bem assim Tipo se ele for bom Eu adiciono Entende? Se ele for bom Olha isso Se for hack Eu já denuncio na hora Que Né Ficar sendo amigo de hack Só o Ícaro mesmo Mas ele não Ele é um hacker bom Ele até parou já Eu acho Então Vamos Subir aqui nessa parte aqui Nunca vi nesse lugar aqui Será que é novo? Acho que não Tinha esse lugar aqui eu acho Não é novo Nunca tinha subido pela escada Coitado Peraí Não Eu já tinha Mas eu nunca vi aqui Difícil de ter pessoas aqui Acho que nem tem gente aqui Comenta aí embaixo se vocês já vieram aqui Por favor Pra eu ficar sabendo E vamos pegar aquele carinho ali Tirar a arma da mão Pra ela ficar mais rápida Até o Ikri falou que bagulinha É isso Mas é verdade mesmo Agulinha não dá não Mas fica mais rápido sem Arma na mão Gente Comenta aí embaixo Qual o seu carro preferido no Free Fire Deve ser esse daqui Mas comenta Talvez possa ser a moto Pra mim o preferido é esse daqui Porque Se fosse a moto A moto é muito A moto A moto é muito aberta Você pode tomar tiro de qualquer lugar Só que não Só se o cara tiver tipo Bem perto de você Que ele vai conseguir Mas é moto não De longe O cara já mira e pum A moto Entende? Entendeste? Eu vi um bagulhete ali Bagulhete ó Eu não sei o que que é Mas eu vou Vim aqui Era um tesouro Tá dentro da zona? Zona não Zona não Área segura Vi alguma coisa ali em cima Não sei o que que é Mas eu vi Aqui Nó A maioria das vezes aqui tem muita pessoa Aí eu vou sair daqui Peraí Tem um cara lá em cima também Aqui Nótil Carinha Você tá parado aí Sai de ser clássico aí cara Fica parado na minha frente O cara aqui fica parado na minha frente Só não entendi isso Eu já tô tomando tiro Eu já tô tomando tiro Eu já tô tomando tiro Gente eu morri aqui gente Tem Esse carinha tá com aquele negócio lá Que eu tentei rodar várias e várias vezes Mas eu não consegui até agora Tá gente Eu aumentei um pouco aqui já E matei só uma pessoazinha assim De boas Gente vamos voltar Espero que vocês tenham gostado É Se você gostou deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos O canal Valeu falou e tchau Tchau boa noite